São novidades quentes, mas que vocês querem... Então, toma! Fala, cremosidades! Eu sou Guino Cremoso e estamos aqui com mais um momento de... Novidades quentes e cenas... E o vídeo de hoje é sobre... The I.O. A animação de farejar do Uta. Retoques na animação de ataque e defesa do Uta com o Trike. A animação de farejar do Trodon. A animação de farejar do Uta com o Trike. E para finalizar, a nova forma de detectar carcaças e arbustos. A animação de farejar do Uta com o Trike. A animação de farejar do Uta com o Trike. A animação de farejar do Uta com o Trike. A animação de farejar do Uta com o Trike. A animação de farejar do Uta com o Trike. A animação de farejar do Uta com o Trike. A animação de farejar do Uta com o Trike. A animação de farejar do Uta com o Trike.